Então vamos lá, amores? Nossa aula agora é de Geografia A tia deixou um depê de casa, lembra? Lá na página 64, pega aí o livro de Geografia Na questão 3, olha, era todas essas aí Esses quadros é a resposta pessoal, não é? Tá falando, ó, você escolheu um produto E complete os quadros abaixo com desenhos Que representem as etapas de sua produção Desde a retirada da natureza, lá no setor primário Lembra quando começa? Tira lá da natureza Passando por sua transformação no setor secundário E sua comercialização lá no setor terciário já Então em cada quadrinho desse aí Vocês vão representar pra tia o setor primário No segundo, o setor secundário E no terceiro quadrinho, o setor terciário Beleza? Na questão 4, classifique as atividades econômicas Escrevendo P para as do setor primário S para as do secundário T para as do terciário E Q para as do quaternário Então temos aí 4 desenhos Que vocês vão representar pelas letras Então no primeiro desenho nós temos aí, ó S que já tá lá na produção Que é o setor secundário Quaternário Lá no segundo desenho já temos um médico, né? Que é o setor terciário Nós temos aí uma pessoa já envolvida na tecnologia Não é tocando, as coisas tá brilhando Já é lá no setor quaternário E aí no último desenho a pessoa parece que tá ainda plantando alguma coisa aí Não parece que tá plantando? É o setor primário Então ficamos, ó S, T, Q, P Na questão de número 4, tá? Essa aqui é a questão 4 Então agora vamos juntos fazer a página 65 Temos uma atividade aí na página 65 Vamos fazer junto aqui com a tia Tá falando assim, ó Numére a segunda coluna de acordo com a primeira Então nós temos aí na primeira coluna Setor primário Setor secundário Setor terciário Setor quaternário Então tá aí assim, ó Na questão 5 Número 1 1 2 3 E 4 A tia vai colocar só os tenenciais, tá? Setor primário Setor secundário Setor terciário Setor quaternário, beleza? Aí nós vamos Vamos colocar de acordo com a segunda coluna Então a indústria Tá aí, ó Os quadrinhos Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 5 2 2 3 4 5 6 Meu Deus, a tia começa com um lado e vai virando, né? A indústria está no setor secundário E a agricultura No setor primário E a pesca Também lá no setor primário, né? E o comércio já está lá no setor terciário E a prestação de serviços Também no setor terciário E o cibernético Lá no setor quaternário Beleza, crianças? Vocês podem pausar o vídeo, tá bom? Para vocês poderem fazer aí junto com a tia santa Página 64 A questão 6 Está falando assim, ó Escreva B para as alternativas verdadeiras Ou F para as falsas Então está assim, ó O setor primário envolve apenas as atividades de comércio Falso, né? Não é Então a primeira é falsa As atividades de agricultura e pecuária São desenvolvidas no setor quaternário? De jeito nenhum, né? Então também é falsa No setor secundário Desenvolvem-se principalmente atividades industriais? Verdade Verdadeira O extrativismo é considerado como uma atividade econômica primária Verdadeiro Verdade Na questão 7 Que atividades econômicas são desenvolvidas no setor secundário da economia? A tia vai colocar aqui, ó Questão 7 A tia vai colocar como sugestão para vocês São desenvolvidas o quê? São Desenvolvidas Desenvolvidas Atividades Atividades industriais 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 Que transformam Que transformam Que transformam Transformam A matéria Matéria Prima Matéria Prima Obtida Obtida No setor Primário No setor primário No setor primário Em produtos Em produtos Para O consumidor Para 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 o consumidor Ou Em matéria Em matéria Na verdade Matéria Prima Para Outra Indústria 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 Que atividades Econômicas São desenvolvidas No setor Secundário Da economia São desenvolvidas Atividades Industriais Que transformam A matéria Prima Obtida No setor Primário Em produtos Para o Consumidor Ou Em matéria Prima Para Outra Indústria Beleza? Essa é a questão De número Sete Na questão De número Oito Observe As imagens Abaixo E depois Escreva A Criatividade Econômica Do setor Primário Cada Uma Se refere Então Vamos colocar Aqui Deixa a tia Apagar Aqui A questão Oito A tia Vai colocar Aqui Questão Oito Então Nós temos Aí Uns desenhos Tem uma pessoa Parece que está Plantando arroz Nesse negócio A qual Atividade Econômica Do setor Primário Pertence A Agricultura Estão Plantando Alguma coisa Não é isso? Então Pertence A Agricultura Lá No segundo Desenho Parece que Estão Aí Pescando Não parece? Então É no Extrativismo Extrativismo Que é A Pesca Não é isso? Pesca E aí Temos aí Parece que estão Mexendo com uma Madeira Não é isso? Esse terceiro Desenho Que é o Extrativismo Extrativismo Vegetal Vegetal E nesse Último desenho Parece que está Caçando Não parece? Que é uma pessoa Caçando Está com uma arma Não é? De caça Que é o Extrativismo Extrativismo Caça Caçando A esses setores aí Que pertencem Beleza, meus amores? Então essa foi a nossa Aulinha de Geografia Para hoje Tá bom? Beijo para vocês Até a próxima aula Tchau